Atendendo aos pedidos do guardanapo aqui, hein? Eu tô pagando Eu tô pagando bem pra quem me der notícias dela Faz tempo que não vejo e nem converso com ela Tá desaparecida e desligou o celular Onde será que ela está? Já espalhei nos postes da cidade o seu retrato Tem gente apostando por aí que eu não te acho Eu não desisto fácil Eu não desisto fácil A casa tá um lixo e o aluguel tá atrasado O dinheiro tá indo pro boteco aqui do lado É só dar dois passos É lá que eu bebo e aqui que eu caio Tá bravo? Eu tô dormindo sem ninguém do lado Acordo pra tomar café gelado Só saio amarrotado Nunca foi tão ruim Tá bravo? Eu tô dormindo sem ninguém do lado Não fico outra noite abandonado Eu vou pagar dobrado Pra alguém cuidar de mim Chora, gaiteiro, que essa é nossa, hein? Aô, nós acertamos nessa caneta Ai! Toca aquela, toca aquela, aquela, aquela Essa é a boa, eu acho Resolvi aceitar seu conselho Dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar De aquela tremedeira eu já consegui Todo espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade Quem sabe eu tô fazendo Terapinga Toda terça e quinta Eu tô fazendo terapinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário marcado Eu tô fazendo terapinga Toda terça e quinta De sessão em sessão Você vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário marcado Lá no boteco da esquina Acertou, miserável! Eu tô fazendo terapinga Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina